A polícia do Rio Grande do Norte prendeu em Natal um foragido dos presídios de Manaus. Os policiais investigam se ele estaria envolvido com facções criminosas e se deu apoio à rebelião no presídio de Alcaçuz lá em Natal. Adriano Silva Monteiro, de 31 anos, foi preso por policiais da divisão especializada em investigação e combate ao crime organizado. Ele é foragido da Justiça do Ceará e condenado por crimes no Amazonas. Você tem alguma relação com a facção FDN? Não, eu conheço todas as pessoas de lá, que eu sou do estado, mas sempre ligado assim, a gente não está muito ligado. De acordo com investigações preliminares, Adriano é integrante da facção criminosa Família do Norte. Há suspeitas de que o foragido estava em Natal para prestar apoio aos integrantes da facção criminosa Sindicato do Crime. Adriano foi condenado pela morte de um fuzileiro naval de 21 anos, em fevereiro de 2014, na cidade de Manaus. Adriano foi autuado em flagrante por mais um crime, desta vez, falsidade ideológica. Agora a notícia é boa. Esporte, as equipes Rexona e São Caetano treinam hoje para o clássico de amanhã na Arena Amadeu Teixeira. A partida é pela Superliga Feminina de Vôlei. A primeira equipe a treinar nesta quinta-feira foi a do São Caetano. As meninas reconheceram a dificuldade de enfrentar a poderosa equipe do Rexona, do técnico Bernardinho. Pois é, mais uma pedreira a gente vai enfrentar aqui, mas a gente sabe que a torcida de Manaus está sempre presente, vai dar uma força para a gente. Então, a gente vai tentar sacar bem, defender bem, bloquear bem. Não tem uma estratégia específica, não. Tem que fazer todo o jogo bem. As meninas do São Caetano já estão adaptadas ao clima de Manaus. Este é o terceiro jogo delas pela Superliga aqui na capital. Para a gente é uma satisfação estar aqui jogando contra o Rexona, ou seja, contra qualquer outra equipe. A gente está treinando forte para fazer uma boa partida. Em 14 confrontos, a equipe paulista perdeu 11 jogos e ganhou 3. Elas vão tentar se recuperar em cima do atual campeão da Superliga. A gente tem que dar uma voltada para o aspecto físico da equipe. O próprio treinamento foi uma carga menor, um volume menor. Estava previsto uma hora e meia, nós trabalhamos só uma hora, justamente para recuperar da viagem. Mas encarar o líder da Superliga vai ser difícil. Os números do Rexona na competição são de impressionar. O time do técnico Bernardinho vem de 15 jogos na Superliga, com um saldo de 14 vitórias e apenas uma derrota. É a primeira vez que as meninas vão jogar em solo amazonense, mas elas estão confiantes para mais uma vitória. A gente sabe que a gente tem um trabalho muito duro aqui. Vai ser uma partida difícil contra o São Caetano, que tem jogadoras novas, experientes também. Acabamos de conquistar um título e não podemos abaixar a bola. Temos muito ainda pela frente pela Superliga e a gente espera fazer um bom jogo. O Rexona vem desfalcado. A líbero Fabi não viajou com a equipe depois de uma lesão. O técnico campeão olímpico Bernardinho diz que o time vai respeitar o adversário. Nós saímos de uma Copa do Brasil, temos algumas contusões. Jogadores como a Fabi, que não pôde nem vir em função, é uma contusão realmente séria que ela teve. Mas é a concentração total. Treinamos ontem à noite, agora de manhã. Vamos ver se a gente consegue fazer uma boa partida, sabendo as dificuldades que nós vamos ter. Os treinos foram puxados para as duas equipes, mas no final foi a vez do torcedor amazonense tietar as jogadoras e o técnico Bernardinho. Essa caravana veio do Pará para ver a partida. A gente é admiradora desse esporte há muito tempo, praticamos o esporte amador no nosso estado, no Pará. E agora nós vamos acompanhá-los aonde a gente puder ir. O jogo pela terceira rodada da Superliga vai ser realizado nesta sexta-feira, a partir das 7h30 da noite, na Arena Amadeu Teixeira. Os ingressos para a partida ainda estão sendo vendidos na bilheteria da Arena. Ontem nós mostramos aqui no Jornal em Tempo que a pesca do peixe ornamental praticamente acabou em Barcelos, na região do Alto Rio Negro. Hoje você vai ver que a pesca esportiva do Tucunaré a sul é que mantém a economia local e atrai turistas. A preocupação agora é que a espécie não desapareça do rio, como aconteceu com os ornamentais. A época da temporada da pesca esportiva é um período de chuva nesta região. As praias praticamente somem. Um dos pontos turísticos aqui de Barcelos são as praias. Os moradores contam que durante a vazante do ano passado, ela chegou a uma extensão de quase um quilômetro. Foi lá do outro lado, mas desta vez tem sido diferente. Com as chuvas intensas, o nível da água subiu mais do que os moradores esperavam. E a praia ficou reduzida, o que não tem sido lá um bom negócio. Para quem tem barraca por aqui. Moe a quantidade de gente, fica ruim para a gente trabalhar, porque as barraquinhas ficam no fundo. Aí tudo fica mais ruim. A subida das águas do negro deixou este hotel de selva inundado. Mesmo com esses problemas, a economia tem tido ganhos com a pesca esportiva. Os pacotes de viagens para cá custam de R$ 3.500 a R$ 10.000. Agora da Suíça, vem dos Estados Unidos, vem do Japão. A temporada de pesca aqui vai de setembro a março. Este grupo de turistas veio do sul do país. Haja história de pescador. Peguei um de 84 centímetros, o segundo ficou com 83. Se eu não me engano, o terceiro lugar ficou com 81. Todo pescador é mentiroso, né? É a história que ele conta, né? Eu peguei o maior peixe. A rede hoteleira é uma das que mais lucram. O número de turistas cresce, principalmente para nós aqui nos fins de semana. O hotel sempre lota mesmo. O hotel recebe muitos turistas americanos. Mas em municípios isolados é difícil encontrar quem fale inglês, por exemplo. Aqui, a salvação vem da cozinha. Oi, você fala inglês? Sim, eu falo inglês. Como você está? Eu estou bem, obrigado. É bom encontrar você. Ninguém sabia falar inglês, né? Aí quando chega aí eu já vou, a dona Lídia me chama para traduzir para ela, para ela entender um pouco, né, que elas não sabem. Esta empresa tem dois barcos hotel, um para seis hóspedes e outro para quatro. A embarcação tem cozinha, sala e não para por aí. Este aqui é um dos quartos deste barco hotel. Tem espaço para duas pessoas, ar-condicionado e também uma janela com visão para o rio. Por último, um banheiro completo. Os ônus são três empresários. Aí estão dois deles, tio e sobrinho. São paulistas. E viram na região amazônica potencial turístico, além da paixão pela pesca. O que nós fazemos nove meses com esse barco lá? É mesmo, vamos fazer então para quando nós não estivermos lá, alugar o barco e virou barco de pesca. João divide o tempo entre São Paulo e Bacelos. Porque eu quero fazer esse negócio crescer. Eu tenho uma paixão pelo Tucunaré Açú, tenho uma paixão pela Amazônia, tenho uma paixão pelas pessoas que trabalham com a gente. Que ao longo do ano trabalha algo em torno de 10 milhões de reais que o município, que deixam no município através da pesca esportiva. A Secretaria de Produção Rural do Estado tem trabalhado com outros órgãos para evitar a escassez do Tucunaré Açú. Todos aqui esperam que a ideia dê certo e que o Tucunaré Açú seja um eterno habitante desta região da Amazônia, que atrai turistas do mundo inteiro e até famosos do sertanejo. De Goiás para a Amazônia. Zé Ricardo e Tiago encontraram um tempinho na agenda de shows para uma temporada de pesca aqui em Bacelos. A Amazônia é o melhor lugar do Brasil. Eles vieram acompanhados de amigos. Estão gravando um programa na Amazônia sobre pesca esportiva. Trazer Munhoz, a Maiara e a Maraíza são duas apaixonadas por pesca amiga. A intenção foi Zé Ricardo e Tiago vir conhecer, desbravar e trazer o mundo sertanejo aqui para a Amazônia também. Jornal em Tempo volta amanhã às 18h15. Até lá.